E é isso rapaziada, The Ones Who Foda-se Episódio 2, Gone Bora lá, bora lá, ai meu Deus Se o anão morrer, já sabe né Paro de assistir na hora Ó o Geisman aí ó Ah, olha só, é a Michonne que tá explodindo esses caras Que legal, os caras explodindo lá no fundo Matou o cameraman e tudo hein É um descaso para com o trabalhador Isso aqui é abertura hein Tem um easter egg aqui né Olha lá, olha lá, olha aqui ó No sul dos Estados Unidos, onde rola o Fear The Walking Dead Tá como uma área radioativa né Por causa da bomba que explodiu, a bomba nuclear que explodiu no Fear The Walking Dead Legal esse detalhezinho mano, legal, legal É só isso mesmo Essa abertura é foda mano Tá diferente hein, você viu que tem uns takes diferentes Takes novos, você tem a Michonne aparecendo no letreiro, legal A amertura vai mudar a cada episódio Legenda do Katai, todo saúdo em Katai Six years after the grief É seis anos depois É o recapitulando né Isso é uma carroça Ela não tá numa casa, ela tá numa carroça, não tá? Não tá meio balangante Ou eu tô doido, eu tô doido Isso é uma carroça gente Tá fazendo uns barulhos estranhos Tá legal ela mencionando os filhos pelo menos Porque tem uma rapaziada que achou meio coração frio né Ela simplesmente ter ido nessa jornada e deixado a Judith e o Rick Jr né Mas como é que ela ia tipo ficar parada? Como é que ela ia confiar essa tarefa em outra pessoa? E como que ela teria a paixão de levar os filhos numa jornada dessa pelo mundo mano? Então meio que eu acho que a única opção que ela tinha era isso mesmo Era ir sozinha E tinha que ser ela Que desgraça hein, ela tá melhor do que nunca hein A Michonne Tirem! Carisma! É outra uma carroça Ela tá dentro de uma carroça barra cômodo Que anão foda mano Ele é mais foda do que eu esperava Vai abre esse take Abre esse take Vai meu filho É uma carroça Caraca que foda mano Que foda Que foda meu Você viu o carrinho O carrinho das antiguidades ali carregando uma carroça também? Que maneiro Eu amo você Onde está o carrinho, Nat? Eu preciso mais do que um carrinho E eu preciso mais do que uma hora Vamos lá Você não tem muito dia Lá Fica com nós por uma noite Sente no chão Mas se você nos dê uma noite Se você tiver chance de equipar você Dê-me como você tem equipamento que funciona E você vai sobreviver 30 segundos de sua viagem Uma noite Caraca que carisma hein Eu não esperava Eu sabia que ele ia ser carismático Mas ele é mais carismático do que eu esperava E as falas dele são ligeiras Ele é o Tyrion Ele é o Tyrion do The Walking Dead Nossa Olha para a fernalha da mulher Toma Toma Nossa Que foda Olha isso aqui Privilégio ser o roteirista né mano Você faz seu personagem ficar muito mais foda Como assim? Voltar para o The Walking Dead? Ah Mas só se eu puder ser o roteirista Não, não vou mudar nada não Só vou deixar meu personagem bufado no nível 100 Chama o anão para a Alexandria Chama o anão Recruta o anão Eu preciso ver o anão interagindo com o Niga Imagina Na verdade eu quero ver esse anão interagindo com todo mundo Nossa Olha que fotografia bonita hein Nesse episódio Que série boa hein amigos Joto Joto Ou podia muito A Juditona responder né mano Ia ser muito legal Seria bom do nada Ela responder mano Cena do final do Walking Dead Isso aqui ó Lao Toma Passa agora porra Passa Ela vai hein Ela sola isso Bom A Michonne da HQ Teve aquela passagem da HQ Onde ela mata Ela e o Jesus juntos Sozinho Mais de 200 zumbis né Na guerra contra os sussurradores Da porra Menor Olha o tamanho disso Mas teve isso né Quando eles estão lá Conduzindo a hora O mar de mortos Para a costa né Para eles caírem no penhaço Aí extravia uma rapaziada lá E aí eles não conseguem mais Comandar eles Aí eles tem que matar mano Eles matam Ela e o Jesus Sozinho Mata uns 200 Sentir falta dessa cena Na série E não é só a armadura Que ela tem não hein Acessórios também hein Brinquedinhos E o Rick deve estar traumatizado Com esse som hein Tome O mercador tinha bastante equipamento Né É um lançador de granadas isso? Parece né É tipo um lançador de granadas Só que tem um arpão né Então ele finca nas coisas É tipo um lançador de granadas Mas aparentemente Ele foi feito com Um clipe de papel E papel Ele é improvisadão né Vai explodir Nossa Mas vai explodir bonito Não Ah porra Voou a cabeçona nela Sai daí Sai daí Tá vendo Se ela não tivesse a armadura Ela teria ido de F aqui 100% Cabecinha chegar na dentada Não fosse a armadura É o que? Poxa Desgraça é essa É o Moisés do apocalipse zumbi Caraca Isso foi muito inesperado Eu não conseguiria prever isso Em nem um milhão de anos Eu não iria conseguir prever isso Que doideira mano Mas não mostrou eles passando Eles passaram? Eles passaram pelo Mar de Mortos? Qual é que é? Não mostrou? Devia ter mostrado Não? Mano ele é muito Tyrion Porque eu só lembro do Tyrion lá na segunda temporada Usando fogo vivo na tropa do Stannis Lá no Água Negra Isso é basicamente um fogo vivo Só que roxo né mano Ele é o cara do Tóxico Das quinquilharias mano Faltava um personagem assim Agora eu quero ver ele interagindo com o Eldino também O alquimista da rede É Vencemos Personagens fixos Não morre não porra de anão Não morre não Não morre não Bom esse cara aqui Aparece ele no trailer Quase sendo embebido Pelaquele gás mano Eu acho que esses dois Vai de vala Você precisa comer Mas o anão Quero acreditar hein Believe a little bitch longer Você está morto Eu estava Sempre a fazer o artigo Preciso de anão Ó trilha ó trilha Queria um pôster Disso aqui ó Esse take aqui ó Um pôster disso Ela e o anão mano Fica foda O quadro Então eu comecei a ferrar a face Eu conheço esse cenário Ah nem Fodeu gente Bem que eu vi que estava good vibe demais esse episódio hein O episódio do Rick era todo depressões e depressões Arrancando a própria mão Tentativas de fuga infinitas E aí o episódio até agora estava mó Mó felicidade Mó aventurinha mano Mas não mais né Nossa que bando de filha da puta Nossa já era Oh meu Deus Aí não Agora fodeu todo mundo Morreu Fala que é só gás lacrimogênio Fala que é só gás lacrimogênio Pelo amor de Deus Tá porra Morreu todo mundo Sai daí porra Caralho Que sufocante Muito bem dirigido também Tá viva não Tá viva não Tá porra O povo não tá bem não Que desgraça é essa Mano a mulher vai perder o neném E se ela sobreviver mano Caralho Caralho Que pesado Você pode encontrar algo Para morrer Dentro da banca Nossa O anão tá revoltado Ah nem Tem que ser o ser bichão Não deixa o cara fazer isso não Penso demais Isso aqui é um bom roteiro Porque essa personagem Apareceu agora E eu senti a morte dela Por causa da circunstância O tema da morte Porra desse gás Covarde Covarde Nossa Até o cara Nossa Ele botou fogo em volta Pra ele não alcançar Mano por um segundo Por um segundo Eu achei que ele tinha virado também Você precisa ir para casa Porque tem sido muito tempo Ele está vindo Não Não E esse artifício De eles estarem com dificuldade De respirar Mano Deixa a atuação deles Ainda mais potente Porque vira uma atuação física É que nem o Rick arrancando a mão Quando você tem fisicalidade No meio da atuação Ela fica mais potente Caraca Essa cena foi pesadíssima Eu não sabia Seu criança O gás O gás Pernou as nossas linhas Nosso roteiro Vai levar um tempo Para melhorar Tenso Talvez fique sequelas Para o resto da vida Repouso Porra Desgraça Acabou com eles Acabou com eles Quando foi que o Rick Aprendeu a japonês Pois é Tem que explicar isso ainda Legal as estações passando Você viu Pelo teto Nossa Vai Toma Toma Douglas Eu estaria pensando Besteira se esse gás Afetar ela no último episódio Cara Eu acho Provável Não sei se eles vão fazer isso Mas porque Eles conseguiram fazer Eles se recuperarem Agora se sequelas Aparecerem depois Aí vai ser tempo Você está forte agora Mas acho que eles não vão fazer isso Agora você Isso é tudo que eu tenho Ok Você Isso é tudo Não vai ser bom Não vai ser bom Não vai ser interessante Os caras souberam direitinho Manipular a gente Para a gente gostar muito Do anão Logo de cara É muito carisma É muito carisma Cinema O anão virou meu personagem favorito Em 25 minutos de série Acha o Nabil Derivado do anão Na minha mesa agora Um derivado do anão Salve em Harbor E... Relaxa Ele não está aí não Nós já vimos o primeiro episódio Caralho A atriz sonora desse episódio Meu Deus Está de sacanagem Dá uma abraçada nas botas Sentiu o chulezinho Para dar onda Save Harbor Zona segura Informação Informação É a força Eu sabia que ela era Jedi Desde o início eu sabia Os japoneses Acreditam um pouco mais Acreditam um pouco mais Ele está lá em frente De mim Não é? Toda essa hora É muito tempo É muito tempo Nossa Mano, as atuações desse episódio Estão me arrepiando Se você estivesse vivo Você teria encontrado seu caminho Coitadinha Você pode acreditar um pouco mais E ainda ir para casa Para seus filhos Caralho, a trilha Caralho, caralho Caralho, foi pesado agora, hein Sentiu, viu Sentiu, viu Essa cena foi visceral, mano Nossa senhora Que pesado, mano Acho que nós estamos aí Diante de uma das melhores Cenas de drama Da Michonne, velho Só esse momento aí, mano Dela mostrando a maior Fragilidade dela, mano Só um pouco mais Muito louco Acho que parece muito ali Em nível com aquela atuação Que ela tem junto com a Judite Lá na décima temporada, sabe Quando a Judite foge E aí elas conversam Em cima daquele monte de pedras E aí as duas destroem, mano Bem nesse nível, mano É eles É eles Chegamos na linha Do tempo principal, rapaziada Linha do tempo principal Matar o marido agora 5 minutos agora Eu tô vendo a peça Do Rick brilhando Dali, mano Não sei, isso Sim Isso é sua proteção Eu pratico com isso Não sei Potente, hein? É, Fiocafort Igualzinho, mano Igualzinho, mano Aquela bomba que foi atrás do Rick Mais uma Aí Agora o pouso forçado Igualzinho Muito louco Eu quero muito ver a montagem Tipo, alguém pegar as duas cenas E montar elas como se fosse uma só, saca? Dá pra fazer certinho? Dá pra fazer essa montagem certinho? Os takes externos, os takes internos Tá lá o Rick Olha lá o Rick ali na frente Eu tenho eles Apenas que você puder Eu tenho eles Eu tenho eles Muito foda isso, mano Essa arma, o jeito que ele usa ela Esse negócio meio improvisado Caraca, ela mata o Ian no olho, mano Filha da Filha da puta Toma você também, seu filha da puta Ai, meu Deus Toma, Perry Rack Foda, 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 foda Foda Quanto de episódio nós tem? Uh, ainda tem bastante Ih, beleza Bora, bora Caralho, caralho Caralho, caralho Nossa, a primeira coisa que ele perguntou foi da Judith, velho Nossa 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 Que foi tenso, viu? Eu não Ele nunca estaria Uh, meu Deus Que momento, hein? Vai com dois atorzão desse aqui, mano Tá maluco Bem difícil não entregar, hein Olha a cara dele, mano Olha a cara dele, mano Muito legal E é um negócio muito bem construído, mano Pô, eu vira as costas um minuto, você se engraça com um dos inimigos, bichone É ele? Ele não está com eles Bom, então Fih de uma puta, mano Não é possível Não, não, não Não, não Não, velho Que covardia Não acredito Eu não acredito Não, não, não Eu não acredito Não é possível Eu esperava que você chegar aqui É Desculpa Porra, velho Eu jurava que ele ia sobreviver um pouco mais, velho Ah, nem, mano Que decisão lixo Os caras criam um personagem foda Nessa altura do campeonato Conseguem produzir um personagem incrível Vamos matar ele Não, não Temos um monte mesmo Vamos matar ele Sean Você tem algo com você Que pode dizer sobre você ou Alexandria Lamps, notas, qualquer coisa Um jornal Nem consegue processar, coitado Um rádio Um telefone Um telefone Um telefone Eu preciso Eu vou ser separados Mas eu vou encontrar você Assim que é seguro Eu prometo E você precisa colocar suas mãos Eles precisam ver isso Não chamem eles walkers Eu chamo eles assim Que foda Eu amo você Caralho Olha o sorrisão Agora eu entendi por que desse sorriso Não acaba não Meu nome é Dana E eu fui Dana de Danai, né Nossa, que linda, mano Ela vai ter que fingir Fingir doideira, né Ela vai ter que fingir que é noob O difícil é se passar por noob Tendo essa vestimenta, né Olha a vestimenta dela de protagonista Atuação nível Carol Então Lamento dizer Mas ela é melhor que a Carol Lamento dizer Mas você tá falando É da duas caras, né Do efeito duas caras Performar um personagem Que você não é, né Aqui? Entendi Nisso a Carol de fato é Superior É o que eu estou tentando Acertei em acreditar Só um pouco mais Porque assim, né Mesmo depois, né Tá parecendo um protagonista Ainda Vem aí Ricky Jr. 3 2 Feito entre dois caminhões Então, né Ela sentiu Cadê a Cadê a Cadê a A pegada Oxi Tá meio gelada essa mão Nem te conto, Michonne Nem te conto Pô, você chegou Você tem câmera em volta Que meio que tudo vai por água abaixo Se eles forem vistos assim, mano É, até bom mesmo Não, não Caralho Ela quer matar a C.R.E., né Não Dessa vez não, Michonne Poderíamos tentar? Desculpa Apenas Apenas o teu amigo Nossa, não Não me lembra disso não, velho Mataram o melhor personagem Do bagulho, velho Não quero nem lembrar disso Nunca mais Saudades anão Pois é, mano Saudade Fez parte da infância de vocês? Fala do gás, Michonne Verdade, tem que falar Não, tem coisas mais importantes Para eles falarem Olha isso aqui, mano Se chega uma pessoa assim Na sua comunidade Falando que é um B Não, eu sou Eu sou figurante, gente Eu, nossa Sou um subordinado Só mais um No meio da multidão E a pessoa tem Esse visual? Nossa, senhora Não Não engana ninguém, mano Ai, quem? Responsa, hein? Foda Esses helicópteros duplos aqui É do caralho, né, mano? Olha isso aqui Massa O esquerdo foi passado pra frente Esse esquerdo vai explodir a CRM Você não vai vendo Eu sei quem é Dá-lhe Olha o susto Oi, Rick Desculpa por romper Era ela mesmo Olha lá o negocinho aqui, ó Ela que tava vendo a Michonne Você parece bem Em um mundo onde a maioria das pessoas são mortas O vivimento pode continuar a se descer Eu posso ver isso Mas ainda Ela encontrou você Ela não conseguiu Você tem que saber Que se você tentar escapar com ela Eu vou fazer certeza Que todas as pessoas que você ama Merecem Incluindo algumas que eu gosto Muito E eu me desculpe Por a língua Mas Você ouviu muita língua de mim Sim, sim, sim Rick, o que você está fazendo? Não, não acaba não Não O bagulho vai ficar sinistro Meu amigo O bagulho vai ficar sinistro Demais Menor Caraca, mano Eu não sei Ó, eu não sei Eu não sei vocês Não sei vocês Mas No calor do momento Tem que levar isso em consideração A poeira ainda vai abaixar E com isso as avaliações mudam, né? Eu vou assistir esse episódio de novo Pra ter as concepções mais formadas Antes de fazer minha análise Mas por enquanto, mano Esse episódio é melhor do que o primeiro Esse episódio é melhor que o primeiro Ele é Por A mais B Superior ao primeiro O primeiro Obrigado.